Uma semana inteira de conteúdo em que muitos candidatos que chegaram até aqui perdidos sem saber por onde começar a pré-campanha, mas que agora tem sim um direcionamento pra dar os seus primeiros passos. Gente, eu tô muito orgulhosa de poder dizer que somente essas três aulas do nosso desafio já vão colocar muita gente boa, com sangue nos olhos, pra gerar uma baita mudança no Brasil. E mais perto, claro, de vencer as eleições. E hoje, pra gente finalizar a nossa sequência de encontros, chegou o dia de abrir uma oportunidade pra aqueles candidatos mais dedicados e mais comprometidos com a vitória. Aqueles que querem acessar por completo o meu método de campanha eleitoral. Na aula de hoje eu vou revelar os detalhes sobre o meu treinamento fechado, eleição exponencial e abrir vagas pra esse treinamento. Começa agora então o último encontro do desafio da pré-campanha ao mandato. Seja muito bem-vindo ao nosso último encontro desse curso gratuito. E se você chegou até aqui e acompanhou as três primeiras aulas, você já aprendeu conceitos base de uma campanha eleitoral vitoriosa. Você já descobriu quais os cinco maiores erros cometidos por candidatos em uma campanha. E você pode ver um pouco dos bastidores da campanha responsável por transformar um cara que nunca foi político em deputado federal, sendo o mais votado da sua chapa. Você pode também conhecer os cinco pilares do método eleição exponencial e ainda teve acesso a uma aula prática, onde eu te mostrei o passo a passo ali pra trabalhar o primeiro pilar do método, que é a estratégia eleitoral. A verdade é que se você chegou nesse curso gratuito com aquele sentimento de insegurança, perdido por não saber onde começar a sua pré-campanha, agora você já tem um bom norte. E nesse momento você provavelmente vai querer saber todos os detalhes desse treinamento, né, o eleição exponencial, que eu acabei de abrir vagas nessa segunda às nove da manhã. Possivelmente você tá aqui, inclusive, pra tirar algumas dúvidas antes de garantir essa vaga nesse meu treinamento. Ou até mesmo se ainda tá um pouco inseguro, se ele realmente é ou não pra você. Independentemente de qual seja o seu caso, essa aula aqui vai te ajudar. Isso porque eu vou te contar todos os detalhes sobre o meu treinamento, treinamento esse que vai ser o seu maior aliado durante toda a pré-campanha e também no período eleitoral, que vai te dar todo o subsídio e direcionamento necessário pra que você consiga chegar no dia das eleições confiante na sua vitória. É claro que esse processo, assim, né, não vai ser um mar de roça, se você tava achando isso, não me entenda mal, gente. Mas é que todos aqueles problemas clássicos que te tiram do jogo, eles vão ser eliminados. O que eu mais vejo são bons candidatos que não conseguem ter os votos por problemas na narrativa, porque não conseguem passar sua mensagem de forma certa, ou por terem aquele medo ali de pedir doação, por não conseguir mobilizar pessoas na sua campanha, ou por não conseguir trabalhar sua comunicação nas redes sociais e nas ruas. São vários os erros de estratégia que tiram bons candidatos da jogada e acabam colocando a velha política no poder de novo. O treinamento e eleição exponencial vem pra, ó, acabar com todos esses problemas. Ele vem pra realmente equilibrar essa disputa quase que desleal contra candidatos que têm a máquina eleitoral nas mãos. Sabe o que que me fez, inclusive, dedicar um período de férias inteiro pra poder criar esse curso? Foi a minha vontade de colocar mais Marcelas na política. E quando eu digo mais Marcelas, eu não digo pessoas que têm a mesma ideologia que eu, não. Mas sim, aquelas pessoas que não estão dispostas a usar das táticas da velha política e que não estão aqui simplesmente por sede de poder. Aqueles que sabem discernir entre o certo e o errado. E que estão entrando pra política, né, pra causar uma mudança positiva. Não pra trazer benefício só pra si própria. Quem conhece a minha história sabe. Quando eu ganhei a eleição lá em 2020, virei vereadora, entrei na Câmara, gente, eu vi que mesmo se eu passasse a minha vida inteira ali, eu não ia ser capaz de causar todo o impacto que eu gostaria. É muito difícil só uma pessoa mudar toda uma cidade, quem dirá o Brasil inteiro. Então a forma que eu encontrei pra trazer mais gente boa pra dentro desse barco foi compartilhar o meu conhecimento e as minhas estratégias eleitorais. Que são capazes de transformar um candidato sem recurso, sem padrinho político, sem popularidade, em um candidato que vai sair com a vitória. Você conheceu toda a minha história durante o desafio e sabe que eu posso te ajudar nisso. Se você é candidato, sabe inclusive que eu vivi, ó, na pele, tudo que você tá vivenciando. Eu vivi na pele a rotina de estruturar toda uma campanha, de fazer várias reuniões, de fazer aquele tanto de evento, de ter que pedir sim dinheiro, de ter que pedir ajuda pros amigos, de conseguir fazer os apoiadores se tornarem ali voluntários, engajados. Eu conheço o caminho das pedras pra te ajudar a passar por toda essa experiência da forma mais tranquila e segura possível dentro do que o meu campanha permite. E por outro lado, se você é um profissional que quer trabalhar nos bastidores de campanha, você também sabe que eu já vivi a sua rotina na pele. Eu fui coordenadora de uma campanha extremamente desafiadora. E como alguém que já esteve na sua posição, eu sei bem, tá? Como é que é ter que lidar com a pressão de ter que coordenar toda uma equipe, de ter que trabalhar duro atrás de uma meta de votos alta, trabalhar sem fim de semana, sem descanso, pensando só no voto. E como alguém que viveu na pele essas duas realidades, eu posso te dizer, independentemente de qual delas você tá vivendo, passar por esse período tendo conhecimento do que o eleição exponencial vai te proporcionar vai ser muito mais fácil. Eu desconheço, inclusive, um treinamento que tenha tido uma taxa de alunos eleitos tão grande quanto a da eleição exponencial. Lá em 2020, a gente elegeu 20 candidatos de um total de 30 alunos que foram mentorados diretamente por mim. E agora você deve estar se perguntando, ah, mas o que esse treinamento tem de tão especial pra entregar tanto resultado? Ele é um treinamento dinâmico, onde eu condensei toda a minha experiência e as minhas estratégias mais eficientes em um programa de 26 aulas que são super direto ao ponto. E como eu já disse, eu sei bem o que você tá vivendo, tá? Eu sei o tanto de coisa que você tem pra resolver, que essa lista de pendências tá gigantesca. E é por isso que eu fiz questão de desenvolver um curso que responde todas as suas dúvidas, trazendo as táticas necessárias pra te fazer vencer. Mais do que isso, que esse conhecimento fosse passado de uma forma ágil, rápida, pra que você sente ali a bunda na cadeira, consuma rápido e ó, parta pra ação pra fazer uma campanha vitoriosa. Que a essa altura do campeonato, você não tem mais tempo a perder não, viu? E essas 26 aulas, elas vão explicar tudo sobre os 5 pilares que você já conhece do método eleição exponencial. A gente passa pelo pilar da estratégia eleitoral de forma ainda mais aprofundada do que a gente viu na última aula. E dentro do curso, você vai ver em detalhes ali como definir o seu perfil de liderança, como construir a sua narrativa de forma que ela conquiste as pessoas, as faça ter clareza, inclusive, de que você é o candidato perfeito pra elas. Eu ensino também a definir a sua meta de votos e a fazer uma análise do cenário político que a gente tá vivendo. Além disso, te ensino no detalhe como que você vai definir o seu público, como você vai criar a sua persona, mostro como que você pode escolher os seus valores e as suas pautas e, por fim, te ensino a construir a sua estratégia regional. Além de trabalhar esse primeiro pilar no método, a gente também aborda tudo o que tem no segundo pilar, time, gestão e planejamento. Dentro do curso, eu te mostro como você vai montar o seu calendário de ações pra que você tenha um direcionamento de uma agenda super organizada, pra que você não fique perdendo tempo, nem oportunidade, e não desvia ali da rota rumo à vitória. Eu te ensino também a organizar todos os recursos do seu orçamento e a definir todas as suas metas do seu time, pra que as pessoas durmam e acordem tendo clareza do que elas têm que fazer pra alcançar a meta de votos no final. Desde o setor da comunicação até o financeiro, gente, todo mundo tem que ter meta clara e específica pra buscar numa campanha. E eu vou falar agora do terceiro pilar do método, que é a captação de recurso, né? Dentro do curso de eleição exponencial, você vai sim aprender o jeito certo de pedir doação. Você vai perder esse medo que te trava e vai conseguir arrecadar a quantidade de recursos necessária pra executar toda a estratégia eleitoral. Vou te ensinar toda a metodologia pra promover a sua vaquinha e pra que ela seja, ó, um verdadeiro sucesso. E não aquela vaquinha parada lá, que tem arrecadação quase zero, que mostra fraqueza eleitoral, inclusive. Eu vou te ensinar a promover eventos de arrecadação e também a forma certa de conquistar grandes apoiadores, aqueles que têm disponibilidade e vontade de te doar um valor maior, mais relevante. Porque, gente, acredita, nesse momento, tem gente, sim, disposta a te fazer uma boa doação. Tudo que elas têm que ouvir é a sua proposta do jeito certo, do jeito que eu vou te ensinar a apresentar. Com todas essas estratégias, recursos financeiros, não serão um problema pra você. Você vai dormir tranquilo. E além de tudo isso, dentro do curso, a gente vai trabalhar também o quarto pilar do método de eleição exponencial, que é a comunicação. Você não vai ficar mais à mercê de uma agência qualquer pra cuidar da sua comunicação, enquanto você não sabe o que tá acontecendo nas suas redes sociais. Vou te ensinar também a criar toda a sua estratégia de comunicação, tanto online quanto offline. E, no fim, você vai aprender a trabalhar as suas redes sociais e vai aprender a coordenar o time que vai fazer os anúncios pra sua campanha. E ainda vai entender como lidar com crises nas redes sociais, porque, acredite, tá? Elas virão. É inevitável. Mais cedo ou mais tarde, essa crise na sua rede social vai acontecer. É absolutamente normal na vida de um candidato. E aí, você tem que estar preparado, né? Pra poder lidar com isso. E, por fim, vamos trabalhar o quinto pilar do método de eleição exponencial, a mobilização. Talvez um dos meus favoritos. Você vai aprender passo a passo pra planejar a sua mobilização ao redor do seu estado e também no meio digital. Vai aprender a fazer mobilização nas ruas, a mobilizar voluntários, a criar e organizar eventos de campanha. E foi tendo acesso a todo esse conteúdo que o vereador Gustavo Fink conseguiu vencer as eleições de 2022. Dá uma olhada no que ele tem pra falar sobre o método de eleição exponencial. Olá, pessoal. Eu sou o vereador Gustavo Fink. Hoje sou o vereador eleito aqui em Novo Hamburgo, né? Na Câmara Municipal de Novo Hamburgo. Estamos gravando essa fala pra vocês. Gostei de falar que se empenhe bastante. Foi muito importante pra mim poder compartilhar todo o conhecimento que tive e toda essa organização da equipe da Marcela. Então eu fico muito feliz em estar aqui falando pra vocês que foi muito importante pra mim e espero que seja importante pra vocês também. Se empenhe, escute bastante o que a Marcela tem pra passar pra vocês, porque vai fazer muita diferença na hora do resultado final. A organização e o empenho é muito importante. Então tudo que aprendi me organizar junto com a Marcela foi muito importante pra ir pra rua pedir o voto. Então eu tinha esse tempo hábil porque soube me organizar com a dedicação e a equipe da Marcela. Tá? Boa sorte a todos vocês. Vocês tenham isso nessa eleição de agora ou na próxima eleição. Mas que saibam que a Marcela foi essencial pra obter o sucesso de ser eleita em Novo Hamburgo. Muito obrigado a todos. Agora você deve estar se perguntando Tá bom, Marcela, mas quanto que eu vou precisar investir pra acessar todo esse conteúdo? E antes de responder, eu quero te fazer uma pergunta. Quanto que vale pra você acessar um método que comprovadamente pode te fazer vencer as eleições? Eu que te pergunto. Caetri, não, gente? Eu já estive aí no seu lugar, tá? Eu sei que você está dedicando meses da sua vida nesse projeto. Muito provavelmente você deixou o seu trabalho ou está fazendo uma jornada dupla pra conseguir perseguir esse sonho. Você já imaginou dedicar meses da sua vida e no final perder as eleições? Quanto que vale acessar um método que elimina esse risco pra você? A verdade é que milhares de pessoas se inscreveram nesse desafio e pra cada uma delas isso aqui vai ter um valor. Pra algumas pessoas acessar um conteúdo como esse pode valer 3 mil reais, 5 mil reais, 10 mil reais que seja. Muitas agências vão cobrar um valor acima desse só pra cuidar das suas redes sociais. Mas o fato é que existem questões individuais de cada pessoa que fazem com que o valor desse treinamento seja único. Foi por isso que eu decidi colocar um preço acessível pra começo de conversa pra todo mundo que está comprometido com a vitória. Aqueles que realmente querem chegar no dia 2 de outubro com a vitória garantida. Hoje, você não vai pagar 10 mil reais pra acessar o método da eleição exponencial. Nem mesmo 3 mil reais, tá? O preço original do eleição exponencial é 1.597. Mas quem se inscrever dentro dessa semana recebe um desconto ainda maior. Um incentivo mesmo pra você dar esse passo tão importante na sua campanha. Quem se inscrever ainda essa semana no curso eleição exponencial vai pagar apenas 12 de 105,50 ou 1.057 à vista caso você prefira. Gente, são mais de 500 reais de desconto. Se você quiser aproveitar essa condição especial para acessar o exato passo a passo que me fez ganhar a eleição e ser uma das vereadoras mais jovens da minha cidade para aprender o método que transformou um candidato improvável em deputado federal sendo o mais votado da sua chapa a hora é essa. As vagas por eleição exponencial estão oficialmente abertas. Pode clicar no botão aqui embaixo e garantir a sua vaga. E como se já não bastasse todo esse conteúdo você ainda vai ter acesso a, presta atenção, a alguns bônus muito especiais. O primeiro deles tem prazo de validade mas de verdade se ainda der tempo de aproveitar eu sugiro que você não perca essa chance. Eu tô falando da sessão de mentoria em grupo. Vai ser um encontro onde a gente vai fazer um alinhamento da sua estratégia de pré-campanha. Em outras palavras eu vou olhar para a sua estratégia de pré-campanha e mostrar quais pontos que tem que ser refinados ali para que ela seja o mais poderosa possível. Você vai ter oportunidade de ter a minha experiência dedicada à sua campanha. Já pensou? E para ter acesso a esse bônus você tem que garantir a sua vaga nas três primeiras horas de inscrições abertas ou seja até o meio-dia dessa segunda-feira. Por que eu deixei esse bônus disponível por tão pouco tempo? Porque eu quero trazer para essa sessão de mentoria só aqueles que estão realmente interessados aqueles que acreditam de verdade que podem vencer a eleição esse ano. Se o prazo para garantir esse bônus já passou não precisa se desesperar tá? Tem vários outros bônus muito especiais também. O outro bônus é um guia de ferramentas digitais úteis. Existem várias ferramentas que podem facilitar muito a sua vida e da sua equipe durante a campanha eleitoral. Ferramentas de organização de tarefas de reuniões à distância dentro desse guia inclusive eu te apresento cada uma delas tá? Ferramentas que eu testei na minha campanha que facilitaram demais o meu dia a dia o dia a dia da minha equipe que eu uso até hoje lá no mandato. E eu vou te indicar quais ferramentas usar e mais tá? Vou te dar no detalhe como aplicar no dia a dia da campanha. O segundo bônus é o documento da matriz fofa a matriz que vai ajudar você a encontrar os pontos fortes e fracos relacionados a fatores internos e externos da sua campanha. Você vai fazer uma matriz interativa para poder trabalhar em cima dela. E o terceiro bônus é um modelo de mapa de batalha um documento que vai te ajudar a planejar as ações de cada área da sua pré-campanha administrativo comunicação e eventos ao longo do tempo. Tudo isso vai estar mapeado em uma planilha super intuitiva. O quarto bônus gente é bônus demais nossa senhora. Quarto bônus é uma planilha de concorrentes que vai te ajudar a mapear e ter controle sobre as propostas de cada um dos seus concorrentes qual público que ele atinge enfim. E o quinto bônus é mais um modelo de planilha só que dessa vez de organizações e lideranças. Lembra? Para vocês fazerem a lista ali dos apoiadores. Muitos candidatos se perdem nisso e essa planilha vem justamente para facilitar o seu controle para você visualizar melhor. O sexto bônus é uma planilha de orçamento fluxo de caixa e doações e essa aqui gente é importante demais para garantir a saúde financeira da sua campanha. Você vai ter controle sobre todo o financeiro para que você não perca ali a gestão de arrecadação de recursos dos gastos enfim. E por fim o sétimo bônus é um checklist e um roteiro para eventos para te ajudar a organizar os seus eventos e a conduzir essas apresentações. Se mesmo com todos esses bônus que por si só já valeriam até o preço do curso você ainda tem alguma insegurança acaba com ela agora. Agora. Fazendo a sua inscrição no curso Seleção Exponencial você tem sete dias de garantia para assistir as aulas e analisar o conteúdo. Se por algum motivo você acha que ele não cumpre as suas expectativas manda um e-mail para a minha equipe de suporte que a gente te devolve o seu dinheiro. Estou falando sério o seu risco é zero. Então clica aqui agora no botão abaixo garanta a sua vaga e ao clicar nesse botão você vai ser direcionado para uma página de pagamento super segura onde você vai escolher o seu método de pagamento e fazer a sua inscrição de forma super tranquila. Dentro de alguns minutos o link vai chegar no seu e-mail e aí você já vai ter acesso a todas as aulas para absorver o mais rápido possível o método de eleição exponencial. Eu mal vejo a hora de ver você dentro da área de membros do nosso curso. Um grande abraço e seja bem-vindo ao curso Eleição Exponencial.